Eu ia te perguntar se você tava fazendo live, porque eu vi que você teve paralisia facial, mano. Pô, isso foi foda, mano. Então eu ia falar, mano, será que foi, tipo, de estresse, de ficar muito tempo fazendo, tipo... Mano, eu acho que foi sintoma de Covid, velho, porque... Sério? Tava tendo uma galera, a minha... A pessoa que me ajudou a curar, né, ou fez o tratamento comigo, ela falou que, olha, tem muita gente tendo isso por conta de Covid. E o cara, a pessoa tem Covid, depois de dois, três meses, fica com paralisia facial. Eu tomei um cagaço, mano, imagina, coloquei... Mano, como que... É, como que é isso? Eu já vi o Mauro Nakala falando. O Nakala teve isso. Fiquei em choque, mano. A da Paris também teve. É verdade. Teve um amigo meu também que teve, mas o... Tipo assim, que eu fiquei sabendo dos... Das pessoas próximas que tiveram, era mais estresse, assim, sabe? É, estresse, mas o meu, como o tratamento foi muito rápido, um mês eu fiquei totalmente curado. Ah, que ótimo. Caralho. Diz ela que deve ter sido por conta de Covid, porque o do Covid é mais rápido mesmo. Mas eu tomei um cagaço, mano, porque, tipo, eu acordei, né, daí comecei a falar com a minha namorada, ela olhou, ela achou que eu tava tendo... Ela faz medicina, né? Ela achou que eu tava tendo um AVC. Meu Deus, mano. Ela faz medicina, ela sabe como é que funciona mais ou menos, então quando um lado do corpo meio que para, é AVC. Daí ela começou, mexe tua perna. Daí eu comecei a mexer, ela já ficou mais aliviada. Porque ela viu que já não era metade do corpo inteira, né? Só o rosto. Só o rosto. Daí eu falei, ah, não, deve ter acontecido alguma coisa, mas daqui uma semana tá tudo certo. Então como assim? Você não acordou paralisado. Conforme foi falando com ela, você foi paralisando? Exatamente, eu não percebi que tava paralisado. Eu não tinha percebido. E tava mais leve no início. Daí eu fui no médico, né, na responsável lá. Eu imaginei que ia ser, ah, toma esse remédio e tá resolvido, né? Dela, opa, isso aí é normal, beleza, daqui seis meses tá resolvido. Não! Seis meses, aí eu falei, fodeu, mano. Mano, como é que eu vou ficar seis meses com a boquinha da Nike? E tipo, pra gente que faz vídeo e live, essas coisas, mas como que eu vou ficar com seis meses? Não, é ruim pra falar pra caralho. Horrível, horrível. Daí bateu o desespero, né, mano? Por sorte, no meu caso, não atropelhou tanto. Tipo, foi grave, mas nada ao ponto que atrapalha muito a fala. Mas você ia piscar? Aquela parada de piscar, beber água, esses bagulhos tudo. Ô, horrível. Eu ia beber água, caía água na boca, entendeu? Pra dormir, eu tinha que pegar um tampão, botar um adesivo, assim, pra colar o olho. Ah, cara. Mano. Porque eu não conseguia fechar a pupila naturalmente. Fechar a coisa. O cara piscava o olho assim, ó. Era mais ou menos isso, mano. Mano, era punk, velho. Era punk. Eu tinha que colocar o colírio toda hora, pra dar uma umidada no olho. Ah, mas o seu foi rápido, porque do meu amigo foi, tipo, isso. São seis meses. É, seis meses, normal. Com a boquinha da Nike, assim, ó. Do bad boy. Sabe a boquinha do bad boy? Fica assim, né? Caralho, mano. Isso deve ser muito agoniante, mano. É uma parada que você não tem controle, né? Do nada, assim... Do nada, mano. E você fica com medo de ficar assim pra sempre, né? É. Então, mas aí que foi o medo. Porque ela falou, olha... Eu digo que tu vai melhorar em seis meses e vamos torcer pra não ter nenhum efeito colateral e tu ter algum problema e ficar meio que assim pra sempre, tá ligado? Podia acontecer. Ela falou, pode acontecer. Meu Deus, mano. De tu não curar 100%. Mas qual que era os cuidados que você tinha que tomar? Mano, botar a bolsa de água quente na cara. Morninha. Morninha. E é isso. E tomar o remédio. E...